Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia, o estudo da Palavra de Deus Matéria de hoje, Evangelismo e Missões Se você quiser acompanhar com o seu material didático, se você já é nosso aluno, a matéria está no módulo 3 do nosso curso de Teologia Então se você já tem, pegue o seu módulo 3 para acompanhar Mas se você ainda não tem o nosso material didático, não precisa ficar triste No final da aula eu ensino como adquirir, como tornar-se aluno para receber automaticamente, ainda só acasa, os nossos módulos de Teologia Mas chega de moleza, vamos trabalhar Evangelismo e Missões E o ponto que nós estamos estudando é o Pacto de Lausanne, lá na Suíça, aconteceu em 1974 Então membros da Igreja de Jesus Cristo, procedentes de mais de 150 nações Participaram do Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne Olha que legal E aí surgiram propósitos, fizeram um pacto, uma relação de propósitos para atingir aquele cinturão da resistência Para atingir a janela 1040 Onde tem um grupo menos evangelizado, até milhares de pessoas que ainda nunca receberam Sequer um pedacinho, um trechinho da Palavra de Deus Então a oração foi nesse sentido E aí o primeiro propósito, o propósito de Deus Qual é o propósito de Deus para aquelas pessoas? Autoridade da Bíblia, nós já estudamos A universalidade de Cristo, Cristo precisa chegar O ensinamento de Cristo a todas as nações A natureza da evangelização Então isso nós já aprendemos, mostramos textos bíblicos O assunto está na aula aí no Pregrista Evangelismo e Missões Você encontra aí, tá? E vamos prosseguir Então quinto ponto A responsabilidade social cristã A fé sem obras é morta Embora a reconciliação do homem com o homem não signifique a reconciliação deste com Deus Nem ação social, evangelização Afirmamos que ambos são parcelas do nosso dever cristão Aí vem algumas citações Eu quero mostrar uma As demais, depois você dá um pause aí E estude na sua Bíblia Verifique, tá? Vamos ver essa aqui Tiago 2, 15 e 16 E seu irmão ou irmã estiverem nus E tiverem falta de mantimento cotidiano E algum de vós lhes disser Idem em paz a quem taibos e fatai-vos E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo Que proveito virá daí? Tá vendo? Uma alerta para a igreja Judas, irmão do Senhor Nos orientando sobre a questão social De ajudar os mais necessitados As pessoas que estão passando por dificuldade E onde tem a maior concentração de pobreza do mundo É exatamente na janela 1040 Se você perdeu a aula sobre esse assunto Elas estão todas aí no playlist Tá bom? Vamos em frente? Sexto A igreja e a evangelização A igreja ocupa o ponto central do propósito divino Ela é o instrumento para a difusão do evangelho A evangelização mundial requer que a igreja toda leve a todo mundo O evangelho integral em trabalho mútuo de cooperação Olha aqui Que importante que é a missão O nosso papel O nosso trabalho Vamos para um texto Depois você confere os demais que estão lá no slide Atos 1 e 8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me eis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Tá vendo? Então o Espírito Santo habita na igreja Habita em cada crente E nos motiva Nos desperta Para o que? Para a evangelização E onde nós precisamos Mais evangelizar Na janela 1040 Que nós já estudamos em aulas anteriores E verifica o cinturão da resistência Onde mais a carência do evangelho Vamos em frente A urgência missionária Com mais de dois terços da humanidade Ainda não eficientemente evangelizada Como igreja Sentirmos Envergonhados Da nossa negligência Para com tanta gente Sendo cada geração Responsável pela sua geração Esta é a hora Da igreja orar Fervorosamente E lançarmos programas Visando a evangelização Total do mundo Este trabalho Que eu faço Que você tem me ajudado Colaborado com a nossa instituição Com o ICP Instituto Cristão de Pesquisa É um dos milhares de trabalhos Que são realizados Com esta proposta Veja Por meio desta tecnologia Eu recebi um relatório No Youtube Que este projeto Já atingiu 150 nações Até mesmo Nações árabes Nações Que não Que É outra religião Que predomina E até Proibido O cristianismo Mas por meio deste instrumento A palavra de Deus Chega para estas pessoas também Então Vamos ver um texto João 4 e 9 Disse-lhe Pois A mulher samaritana Como Sendo tu judeu Me pedes De beber a mim Que sou Mulher samaritana Porque os judeus Não se comunicavam Com os Samaritanos Está vendo Então Quando você Estudou As aulas estão aí De história dos hebreus Eu falo Como surgiram Os samaritanos Por que Que os judeus Não se relacionavam Com os samaritanos Não havia comunicação Entre eles Qual o motivo Nós já aprendemos Mas mesmo assim Jesus Levou a palavra Para os samaritanos Então Independente De ser Outra religião Um outro povo Uma outra cultura Totalmente Diferente Da nossa Nós temos Por obrigação Como igreja De levar O evangelho O evangelho É para todos Todos É para toda A humanidade E é tarefa Da igreja Na próxima aula Nós vamos concluir Então Os itens Deste pacto Que foi Aconteceu Na Suíça Na cidade de Lausanne Mais de 150 Mais de 150 países Representantes De mais de 150 países Eles orando Buscando direção De Deus Para fazer a obra Saiu então Este documento Tá bom? Na próxima aula A gente continua E se você Quiser Aprofundar Estudar Conhecer Melhor Nós oferecemos Curso de Teologia Distância Você estuda Na sua casa Com nosso material didático Todas as atividades Estão dentro dos módulos Você responde Envia para a gente As respostinhas Pode ser por e-mail Pelo correio Em um ano Você fazendo Todas as atividades Você recebe O seu certificado E seu histórico escolar Do curso médio Bom O site Para você fazer A sua matrícula É o www.icp.com.br www.icp.com.br Eu vou deixar Os três links O link da aula O link do canal E o link do site Tudo aí embaixo Me ajude Cole o link Envie para pelo menos Copie e cole No teu WhatsApp Envie para pelo menos Cinco pessoas Assim você também Estará fazendo parte Desse ministério Que tem esse único propósito De ensinar A genuína A poderosa Palavra de Deus Faça sua inscrição Dá um toquinho aí Dá um toque no sininho Assim quando eu subir a aula Você é avisado Ok? Dá um joinha aí Um like Me ajude na divulgação Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.